A clarificação é um processo super simples da mixologia que altera quimicamente a estrutura do coquetel dando a ele uma aparência mais cristalina, mais transparente, mais elegante mesmo e mudando algumas características de sabor nele também deixa os sabores mais homogenizados, diminui a presença alcoólica o que faz você sentir menos gosto de álcool E aí, quer aprender essa mágica aqui comigo hoje? Depois da vinheta Então vamos lá, eu já ensinei o Whisk Sour aqui no canal mas eu nunca ensinei ele dessa forma aqui que eu vou te ensinar hoje, isso eu te garanto, hein? Vamos começar a preparar ele aqui, ó Eu vou preparar ele numa mixing glass, tô com ela separadinha aqui e vamos colocar 20ml de suco de limão tai chi mais 15ml de xarope de açúcar e vamos colocar agora 60ml de Whisk Bourbon Você pode utilizar o Whisk da sua preferência eu tô utilizando o Jack Daniels aqui Geralmente eu faço meu Whisk Sour com 50ml de Whisk Dessa vez eu tô fazendo com 60ml exatamente porque a clarificação, ela reduz a presença alcoólica então o drink final vai ficar com um sabor de álcool muito menor você vai sentir muito menos o gosto de álcool mesmo é ótimo pra quem não tá acostumado a beber bebidas mais fortes, tá? É um processo bem legal Feito isso, a gente vai dar uma mexidinha só pra integrar esses ingredientes Eu quero que você repare agora na cor desse drink aqui Olha a cor que ele tá agora, certo? Repara nesse amarelado, nesse tom de dourado que ele tá por conta do whisky, é claro, né? Vamos começar o processo de clarificação agora É aqui que a mágica começa a acontecer Eu vou pegar essa taça aqui, você pode utilizar qualquer recipiente maiorzinho, né? Mais largo que você tiver, vai ficar mais fácil E vamos adicionar aqui 30ml de leite Eu te recomendo fazer isso com leite integral Eu te recomendo não, é a única forma de fazer Até porque a clarificação, ela funciona por meio de uma reação química do ácido do limão que já tá aqui dentro com a proteína do leite que tá aqui E essa proteína fica na gordura do leite O leite desnatado tem menos dessa gordura Então você tem menos da proteína também O ideal é você fazer dessa forma com leite integral, tá? Coloquei o leite integral aqui O próximo passo agora é jogar o meu drink sob o leite Pode parecer esquisito Pode parecer que você tá desperdiçando um drink legal aqui comigo Mas, ó, confia em mim que vai dar tudo certo, tá? Vou pegar aqui o meu whisky sour E jogar em cima do leite E é sempre importante, quando você fizer a clarificação Jogar o drink em cima do leite E não o leite em cima do drink, tá? Isso facilita por conta das diferenças de densidade Ele vai misturar melhor dessa forma aqui Então vamos colocar aqui Devagarinho, a gente vai colocando bem no centro ali, ó Deixa ele misturar Maravilha! Espero que esteja dando pra ver direitinho aí E uma coisa que eu quero que você repare É nisso aqui, ó Conforme eu mexo, como o leite já semi coalhado Ele começa a grudar nas paredes da taça Tá vendo? Isso é sinal de que já tá dando certo Que a reação química já tá acontecendo Próximo passo agora Eu vou pegar aqui a minha mixing glass Vou pegar um coador Um coador Na verdade isso aqui é um funil E um coador de papel Me confundindo aqui Vou colocar aqui Eu vou abrir meu coador de papel E colocar ele bem no funil O funil ele é mais pra facilitar mesmo, tá? Facilitar Apoiar aqui o filtro Mas se você não tiver nenhum funil aí com você Use só o filtro de papel Funciona também com filtro de pano Mas tome cuidado com a grossura Com a largura dos buraquinhos do seu filtro de pano Tá? Ele tem que ser bem estreitinho Como um filtro de papel Que é pra poder fazer uma coagem bem fina E segurar todo o leite coalhado aqui em cima, tá? Agora ó Vou pegar aqui esse meu drink nojento Que tá aqui ó Todo cheio do leite coalhado E eu vou jogando aqui em cima Legal Colocado aqui Agora começa a parte mais difícil da clarificação Que é a paciência Você pode ver aqui Que ele já começou a pingar Vamos ver se dá pra você enxergar aí Começou a pingar já lá Mas pode ver como ele é devagarinho Isso aqui chega a demorar umas duas, três horas Às vezes mais Dependendo do drink que você tá fazendo É... Então Como você pode ver E eu tenho mais uma dica pra você Na hora de preparar a sua clarificação Sempre as primeiras gotinhas que vão saindo Primeira parte do seu drink Começa a sair aqui embaixo Ele sai mais opaco É... Por algum motivo a reação química Ela acontece de uma forma diferente aqui, né? Ela começa a passar mais opaco E depois ela estabiliza E começa a passar direitinho E aí o que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó Saiu já uma parte Já começou a sair algumas gotinhas aqui embaixo A gente levanta nosso funil Ó Coloca aqui, ó No copinho pra não vazar E eu pego esse pouquinho que já passou Que tá meio opaco E jogo aqui pra dentro de novo Maravilha Agora eu volto pra cá Beleza E vou deixar agora Clarificando aqui Um tempo Vai ficar algumas horas aqui Até ficar pronto E aí? Você vai esperar aqui comigo Umas horinhas Esse vídeo pra ficar pronto? Claro que não vai, né? Por isso que a gente tem a mágica aqui da edição Onde sai um, entra outro Que eu já deixei aqui mais cedo Ele clarificando Pra você ver Como é que ele ficou Você pode ver aqui Como em cima Ele já tá com leite Todo coalhado Todo preso ali em cima Mas embaixo Olha a mágica aqui Olha que maravilha Isso aqui Show de bola, né? Tem saque aqui em cima Ele ainda tava cheio de leite coalhado E ele passa aqui já Transparente Maravilhoso Sem sabor de leite Tá? Deixar isso bem claro O leite ele não passa Ele não transfere pro drink Ele não chega Com sabor aqui embaixo E aí? Vamos ver como é que fica Isso aqui no copo? Vamos lá E olha que maravilha Que ficou isso daqui Olha aí Isso aqui parece um Whisky sour pra você? Pois é Mas é Vamos provar aqui A presença do whisky Continua aqui O sabor Da mistura do sour Ele continua aqui Perfeito A diferença é que Os sabores estão mais homogenizados Eles estão Parece que eles se conectam melhor Funcionam melhor Se equilibram melhor no paladar O aroma Ele fica menos evidente Ele traz menos característica aromática Mas o sabor Tá completo E tá maravilhoso Fora que Olha essa apresentação Né meus amigos Olha que delícia Caso você não esteja conseguindo ver direito A diferença é isso daqui Pro um whisky sour tradicional Deixa eu fazer um aqui pra você Rapidinho E aí Eu vou colocar ele Taka Taka Essa dança Essa da E aí Taka Taka Queima Taka 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 Vamos lá, minha gente Olha isso aqui Olha a diferença para esses dois resultados aqui Como o clarificado fica super elegante Doideira, né? Pois é E agora eu estou passando por uma fase meio esquisita De querer clarificar tudo quanto é drink que eu faço por aí Então você vai ver muita clarificação aqui no canal Se você gostou disso, deixa um like aqui no vídeo E deixa um comentário para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo Para eu trazer vários drinks clarificados aqui para vocês E é isso Caso você queira aprender coquetelaria comigo a um nível mais profissional Certificado, tudo bonitinho Clica no link aqui na descrição desse vídeo E você vai conhecer sobre as próximas datas Do meu curso presencial de bartender Aqui em Santo André Vem ser meu aluno aí Que vai ser bem legal ter você por aqui no Red Show Show! Então é isso Hum... Delícia demais Até o próximo vídeo, minha gente Tchau, tchau